Fala rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Augusta e estou aqui com mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo rapaziada de... vai ser um mini vlog como vocês estão acostumados a ir. Vai ser um vídeo chamado Desfazendo a Minha Arte que Fiz um Cabelo. Como vocês já viram no título, né? Então basicamente esse vai ser o vídeo. Rapaziada, esse vídeo vai ser um vídeo onde basicamente eu vou desfazer, né? Ou seja, eu vou cortar o cabelo pra desfazer aquela arte que eu fiz. Eu fiz até um videozinho aí, né? Se vocês não viram, eu vou deixar o cardzinho aí na descrição e aqui também no vídeo aparecer aí pra vocês. E esse vídeo eu vou basicamente cortar o cabelo, rapaziada. Eu vou desfazer essa arte que eu fiz aqui, ó. Pra quem não viu, eu vou até tirar o óculos. Não reparem que eu estou meio estranho aqui, ó. Ai! Não reparem não que eu estou meio estranho. É que eu vou cortar esse aqui, que é a arte que eu fiz. Eu vou alinhar. Está tudo desalinhado. O outro lado também a mesma coisa, ó. Atrás também. Está tudo desalinhado. Em cima nem tanto, né? Em cima está mais normal, eu. Em cima está mais normal. Mas a lateral e atrás... Meu Deus do céu! Está precisando de um trato urgente. Então esse vai ser o vídeo, rapaziada. E agora eu vou fazer um cliquezinho aqui. De como está meu cabelo. Aí depois quando eu cortar, eu vou fazer outro cliquezinho. Aí vocês vão ver o antes e depois. Então vamos nessa. Uh! Botei aqui, rapaziada. E agora já de cabelo cortado. Olha como ficou. Eita. Atrás. Eita. Está bonitão, hein? Olha o paquete, tapete. Eita. Rapaziada, agora eu vou fazer um take de como está meu cabelo. Gosto que vocês verem um clipezinho. Rapaziada, esse foi o vídeo mais rápido, rapaziada. Foi o vídeo mais rápido, né? Como vocês viram aí. Foi o vídeo mais para mostrar, né? Depois como ficou o meu cabelo quando eu cortei. Depois que eu fiz aquela bendita daquela arte, né? Que vocês viram aí. Inclusive, se você não vira o vídeo. Eu vou estar deixando um cardzinho aqui em cima. Vai estar aparecendo um cardzinho. Do vídeo que eu fiz aí. Sobre cortando o cabelo com o magadu. Essa foi a arte que eu fiz. Meu cabelo ficou todo desalinhado. Ficou cheio de caminho de rato. Mas depois, graças a Deus, eu cortei, né? E ficou melhor. Não está igual como estava antes, mas está melhor, né? Quando vocês viram aí, ó. Aí, ficou melhor. E esse foi o vídeo, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos por geral. Valeu! É nóis! E fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma